Gente, isso daqui tá bom demais E pra gente fazer esse escondidinho de mandioca com frango super fácil, rápido e delicioso Já tenho aqui 500 gramas de frango desfiado, cozido e bem temperadinho Não gravei essa parte pra vocês porque era um frango que eu já tinha aqui na geladeira temperado Resolvi fazer essa receitinha de última hora, então por isso não gravei essa etapa Porém, pessoal, eu tenho uma receitinha aqui no canal desse recheio aqui de frango, tá? Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo pra vocês estarem conferindo É o recheio de frango com palmito, ó, esse aqui é com palmito E a receitinha que eu tenho aqui no canal é com palmito também, tá? Então vamos precisar de 500 gramas de frango bem temperadinho Você pode temperar do meu jeitinho ou do jeito que você costuma temperar E o importante é que fique bem saboroso Tenho aqui também, pessoal, 500 gramas de mandioca cozida Cozinhei essa mandioca por 20 minutos na panela de pressão Depois de cozida, retirei aquele fiapinho dela E agora eu vou amassar ela ainda quente pra facilitar, tá? E olha só, pessoal, amassei aqui toda a mandioca Dá um trabalhinho pra amassar, né? A batata é bem mais fácil Mas a gente consegue fazer isso se você não tiver um amassador assim Pode ser com um garfo também devagarzinho com ela bem quente É que enquanto eu tava gravando aqui pra vocês, esfriou um pouquinho Agora vou levar no fogão pra gente acrescentar o leite e a margarina Aqui na panela vou acrescentar toda a mandioca amassada Aí eu vou colocar a margarina, pessoal, e vou continuar amassando Pra ela ficar o mais lisinha possível Claro que se ficar alguns pedacinhos aí não tem problema Mas aí eu vou fazendo isso pra ficar com menos pedacinho, tá? Liguei aí o fogo, acrescento duas colheres de sopa de margarina Como vocês estão vendo, bem cheia E vou acrescentar 200 ml de leite integral Se precisar de mais, aí eu falo pra vocês Aí vou amassando, ó Pra ela ficar bem lisinha Acrescento duas colheres de sopa de requeijão cremoso Eu tenho aqui um potinho de requeijão cremoso desses pequenos Ó, esses pequenos de 200 gramas Vou acrescentar duas colheres aqui E o restante no recheio Quando eu for montar o escondidinho E olha só, pessoal Esse é o ponto Não acrescentei mais leite Se você gostar do purê mais molinho Aí acrescenta mais um pouquinho de leite, tá? Vou colocar um pouquinho de sal E é só isso, gente O purê Bem simples, não tem segredo Agora a gente vai fazer a montagem na travessa Eu gosto pra escondidinho Assim, ó Cremoso Mas um pouco mais firme E aí ficou alguns pedacinhos Mas não tem problema Amassando assim, gente É bem difícil O purê ficar bem lisinho Não é que nem o de batata, né? Que é mais fácil de amassar Então, aqui no refratário Vou acrescentar metade do purê E aí vou espalhar muito bem Espalhei muito bem o purê Agora eu venho com o frango desfiado E bem temperadinho aqui por cima Aqui por cima do recheio Vou acrescentar colheradas de sobremesa De requeijão cremoso Essa parte aqui é opcional, tá, pessoal? Se você não quiser E alguém não quiser colocar Não tem problema Ou se quiser misturar direto no recheio Quando estiver temperando o frango Também fica legal No total Vamos precisar Para essa receita De 250 gramas De mussarela Aí eu vou acrescentar Um pouco aqui, ó E o restante É no final Agora é só vim Com o restante do purê Aqui por cima Vamos acrescentar todinho E espalhar Olha só, pessoal Que delícia Olha isso, gente Perfeito, né? Nossa, escondidinho É muito gostoso E de mandioca Vocês não tem noção Do quanto é gostoso Então agora Eu vou acrescentar O restante da mussarela Aqui por cima Eu vou colocar bastante Porque eu sou dessas Que eu gosto mesmo Muita, muita mussarela Prontinho, pessoal Agora é só levar No forno pré-aquecido A 180 graus Por 25 minutos Pessoal, esse escondidinho Fica delicioso E como vocês viram É bem fácil de fazer Então aproveita Já salva essa receita Pra fazer agora No final de semana Domingo aí Dia das Mães Surpreenda sua mãe Com esse escondidinho Delicioso Faz aí pra sua mãe Pra você Pra sua família Eu tenho certeza Que vai fazer o maior sucesso Bom, então eu vou levar No forno E já volto Com o resultado final Dessa delícia E olha só, meus amores 25 minutinhos depois Olha a delícia Que tá esse escondidinho, pessoal Nossa, gente Que gostoso Vou tirar aqui do forno E mostrar essa delícia Pra vocês Pra aquele momento Que a gente ama Que é provar essa delícia Gente, olha isso Gente, isso daqui Tá bom demais Nossa Sério, pessoal Façam essa receitinha E depois me conta aqui Se você aí Ainda não fez Escondidinho de frango Com Mandioca Faz aí Eu tenho certeza Que vai virar aí O seu escondidinho Preferido Viu, gente? Com mandioca Porque fica Perfeito Meus amores Meus amores Vou ficando por aqui Espero demais Que vocês tenham gostado Dessa receitinha Se gostou Já sabe Deixa muito, muito Like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Ative as notificações E compartilha muito Essa receitinha Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau